Investigação da Polícia Goiana mostra que quadrilhas especializadas no tráfico de drogas estariam migrando para o contrabando de agrotóxicos. É que a venda dos chamados defensivos agrícolas adulterados ou contrabandeados dá mais lucro para os criminosos e tem uma pena bem menor. Um risco para toda a cadeia produtiva. Vamos conferir com o Oluares Ferreira. Polícia! Foi investigando as quadrilhas envolvidas com a venda ilegal de defensivos agrícolas que os policiais goianos da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais descobriram que vários traficantes de drogas estariam por trás do contrabando de agrotóxicos. O dinheiro da venda dos agrotóxicos ilegais estaria sendo movimentado por contas abertas em nome de pelo menos 50 empresas de São Paulo, Maranhão, Paraná, Minas Gerais, Bahia, Tocantins e Goiás. As investigações apontam que, de fato, essas pessoas que trabalham, que atuam nesse comércio ilegal, nessa falsificação desses produtos, existe aprofundamente uma ligação com organizações criminosas e que, posteriormente, todo esse dinheiro é lavado e ele é lavado com o intuito de branquear esses valores produtos de crimes, com criação de pessoas jurídicas, como os postos de combustíveis, compras de propriedades rurais. E a Polícia Civil trabalha nesse sentido, não somente na apreensão de agrotóxicos nas rodovias, que é um trabalho excelente também, que é muito bem efetivado pela Polícia Militar e pela Polícia Rodoviária Federal, mas agora sim também com a lavagem desse dinheiro, para onde esse dinheiro vai. Por ser um país com economia focada no agronegócio, o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Por isso, o crime organizado cresceu o olho nesse mercado. A estimativa é de que quase 30% dos agrotóxicos consumidos no Brasil estejam sendo adquiridos no mercado ilegal. Defensivos agrícolas é um pilar do nosso agronegócio. Sem a sua utilização, atingir elevadas produtividades fica praticamente impossível. Nesse sentido, a FAEG tem informado os produtores sobre como identificar um agrotóxico adulterado ou um agrotóxico contrabandeado. As questões como o rótulo, o local de compra, observar a qualidade do produto, tudo isso são pontos essenciais que temos levado ao produtor informações para que ele não adquira um produto falsificado, um produto adulterado. Para a FAEG, a venda ilegal de agrotóxicos prejudica toda a cadeia produtiva. Um risco para a saúde de quem trabalha na lavoura e para o consumidor final. A primeira preocupação é para o produtor, aquele que vai utilizar esse produto. Então nós temos nossa preocupação com esse aplicador, com essa utilização, porque a gente sabe que um produto legal, ele não passou pelos crivos de aprovação nos órgãos competentes. Segunda preocupação é com a produtividade, porque muitas das vezes na utilização desse produto, ele não vai conseguir o resultado que ele teria, um produto de boa procedência e de boa qualidade. E aí sim a nossa preocupação é com o mercado consumidor, principalmente nas questões de exportação, onde a gente percebe análises mais rigorosas frente a resíduos de produtos químicos. Por lei, um defensivo agrícola só pode ser vendido mediante uma receita assinada por um engenheiro agrônomo, com o nome do produto e a forma de aplicação na lavoura. Assim como acontece com a venda de medicamentos de uso controlado, que só pode ser vendido na farmácia diante de uma receita assinada por um médico. Só que à margem da lei, os criminosos estão faturando alto, vendendo produtos adulterados ou com venda proibida no Brasil. Muitos nem têm rótulo, nem mesmo identificação do que consta na embalagem, como é o caso dessas amostras aqui, retiradas de um grande carregamento apreendido pela polícia. Muitos produtores rurais sabem que estão comprando produtos de origem suspeita, já que chegam a pagar até 50% menos que os preços cobrados em lojas especializadas. Outros produtores são enganados, compram um produto, o preço de mercado, só que nas embalagens contém um outro produto. Prova disso é o que tem sido investigado aqui no Instituto de Criminalística da Secretaria de Segurança Pública de Goiás. Grande parte das amostras pesquisadas aqui apresenta algum tipo de irregularidade. A gente pode citar dois produtos proibidos aqui no Brasil que a gente tem bastante apreensão e a gente consegue identificar aqui. Que é o paraquate, que por conta da sua toxicidade ele foi reavaliado, ele já foi permitido no Brasil, mas agora é proibido. E o benzoato de emamectina, que também é outro produto que é proibido no Brasil e que a gente tem encontrado bastante nas análises aqui. Tem produtos que chegam sem o rótulo, outros produtos que chegam com o rótulo em língua estrangeira, que já é um indicativo de que o produto não é autorizado no Brasil, porque todos os produtos que são autorizados no Brasil eles precisam estar em língua portuguesa. E tem também aqueles que eles declaram que tem um ativo e quando a gente faz análise a gente encontra outro ativo no produto. Engenheiro agrônomo Rodrigo Baiocchi é coordenador de fiscalização de agrotóxicos da Agrodefesa, agência pública responsável por fiscalizar a venda de defensivos agrícolas em Goiás. Ele afirma que o produtor rural precisa evitar comprar agrotóxicos de intermediários para fugir dos prejuízos. Nós temos riscos inerentes à própria cultura, produtos que podem não ter o efeito esperado, não é isso? O produtor acaba utilizando um produto e ele não tem o efeito esperado na lavoura, ou ele pode também causar um efeito adverso do que ele esperava, ou ele não controla determinada erva, ou ele traz toxicidade para a planta dele. Então já de cara a gente tem esse problema individual do produtor e se ficar algum resíduo, por exemplo, de um produto que não seja nem registrado no país, ou não seja registrado em outro país onde a gente exporta, se esse resíduo for detectado por esse país, nós podemos ter também perda de fronteiras, de exportação das nossas comodidades. Gerente de fiscalização vegetal da Agrodefesa, Marcio Oliveira faz outro alerta. O uso de defensivos agrícolas proibidos no Brasil pode prejudicar a exportação de grãos e gerar uma crise no agronegócio brasileiro. Lá na Europa, na China, que são grandes compradores brasileiros, pode ser que esse produto chegue lá, no caso da soja, por exemplo, chegue um navio de soja nesses países, pode ser que tenha ali um rechaço dessa carga, ou seja, eles não vão aceitar essa carga entrar naquele país, ou até mesmo a quebra de contratos futuros aí, em relação a esse produto que não é recomendado. A situação do contrabando de agrotóxicos no Brasil é tão grave que já existe até projeto de lei para aumentar a punição, equiparando a venda ilegal de defensivos agrícolas com o tráfico de drogas. Para se ter uma ideia do volume de produtos ilegais apreendidos no Brasil, em 2020 foram incinerados 67 toneladas de agrotóxicos. Em 2021, aumentou quase 350%. Foram incineradas quase 235 toneladas. E em 2022, foram incineradas no Brasil 423 toneladas de defensivos agrícolas apreendidos no país. Além do trabalho das polícias, o combate ao contrabando de agrotóxicos precisa contar com o apoio do produtor rural, que deve ficar mais atento na hora de comprar os defensivos agrícolas. O uso desses produtos pode comprometer a credibilidade do agronegócio brasileiro. É muito importante que quando se faz a utilização do agrotóxico, nós primeiros, primeiro que nós compremos onde o produto nos traz confiança. Um comerciante que é registrado na agrodefesa, mediante receita agronômica, isso traz segurança para a utilização. Através da receita, o rótulo e bula, nós conseguimos saber como utilizar. E aí assim a gente tem um resultado que garante menos impactos ambientais e menos impactos na nossa saúde. Mas é, gente, muito cuidado sempre com o que você compra e denuncie para a polícia. A polícia está fechando o cerco contra esses bandidos.